Uau! Unboxing de surpresa aqui no canal E eu ainda não sei nem o que é Chegou agora em a pouco Conferi com vocês aqui no canal O que será que é? Deixa eu ver como é que eu abro aqui Tem que dar uma cortadinha Já imagino que seja O que será que é? Tá difícil Tem que cortar na lateral Tá mal aí Está bem embalado Esse tá bem embalado Vou tentar não rasgar aqui Um numerosinho Será que é? Ah, tem outra fita Joga Caramba Deixa eu abrir logo Mas se não que eu sei bem embalado É... É o Pi Caramba É o Pi Finalmente Finalmente chegou E foi quem chegou primeiro Quero ver se vai correr na minha gente Vamos ver... Vamos ver... O Pi de 1GB de RAM Este Pi possui 1GB de RAM Wi-Fi, Bluetooth e tudo mais De bom Vamos lá Vindo aqui Aqui é delicado Para não se ferir Nem rasgar a caquinha Essa caquinha aqui é de ouro Não, não é de ouro não Mas... É com as coisas E olha o que tem aqui dentro Pi inside Pi inside e box O manualzinho Sim O manualzinho Que é mais importante Mas não tão importante Quanto a placa É igualmente importante É, tá Depois eu vou dar a leita Porque no unboxing Eu não vou dar Eita danada Eu comprei frutinha Ah, ah frutinha Um saco de frutinha É Vamos abrir e comer Por isso Por isso mesmo Eu já estava com fome E já não sabia o que lanchar Chegou uma frutinha Oba Vem fruta dentro Raspe Bebre E Foi 200 e cacetado E vem uma frutinha Eu não sei se 200 e cacetado O youtube Deixa dizer não Mas tudo bem Foi Sai Sai frutinha Sai frutinha Vamos frutinha Acorda Acorda menina Deixa de perna Sim Com a luva A gente pega Pra não contaminar a fruta Porque sim É comestível Então tem que Tomar cuidado O 4SB 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 RJ45 Ah o DNG bem pequenininho HDMI Aí aqui é o microSB Eu acho que É o de Entrada de energia Aperto Vou botar assim De energia Então esse aqui é de energia Aí os pininhos pra botar a tela LCD e tudo mais Caramba é bem pequenininho A gente vê na tela Pensar que é grande Mas é pequenininho Cara É pequenininho Do tamanho da frutinha Aí aqui tem outro Quero montar um dissipador aqui também Dissipador aqui Bota um aqui Bota um aqui E vai Raspberry Pi Compre o seu também Ele vem numa caixinha toda especial Caixinha de frutinha Pronto Chegar o restante Foi quem ganhou a corrida A frutinha chegou primeiro Porque é mais leve O resto vem depois E chegar o restante Eu vou fazendo unboxing Aqui Raspberry Pi Fazendo unboxing do restante E montar Vai ser o unboxing Passo a passo Falou pessoal Deixem seu like Compartilhem o vídeo E se inscrevam